Olá pessoal, eu sou o Taka do canal Taka Sumeragi, que é o seu canal de mangás, artbooks, databooks e figures importados do Japão. Hoje eu venho trazer para vocês a minha pilha de leitura, todos os mangás que eu estou lendo no momento e também aqueles que eu nem comecei a ler ainda, eu separei aqui, aproveita e me segue no instagram, arroba Taka Sumeragi, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo aqui da quarentena, espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho para que nenhum mal aconteça, entendeu? E após a vinheta eu vou mostrar a vocês a pilha de leitura dessa quarentena. Mas antes de começar aqui eu gostaria de pedir a vocês para dar uma olhada no perfil do arroba actionbonex no instagram, ele é parceiro aqui do canal e você pode mandar a foto da sua coleção para que eles divulguem no instagram. Então vou começar aqui pelos mangás que eu estou lendo no momento. Esse daqui é o volume 2 de Dragon Quest Dino Die Booker, já leio o primeiro e agora vou partir para o segundo, está muito boa a leitura, uma das mais empolgantes. Esse aqui é o volume 2 da edição Bunco. Outro Bunco que eu estou lendo no momento é o Cavaleiro do Zodíaco, esse aqui é o número 5, é o começo das 12 casas, também está interessante. E já passo para Tsubasa, reservo a crônica, foi um tempinho que eu deixei de ler, eu dei prioridade a outras coisas, que no caso esse é um dos problemas de quem é colecionador e vai dando preferência a outros títulos mais novos e vai ficando no fundo, vai ficando, vai ficando e depois está com um problemão que é uma pilha gigante. que é uma pilha gigante. São 27 volumes, são 28 volumes e até agora só li 7 e esse aqui é o oitavo que eu vou ler. Rama meio também, estou atrasado, esse aqui é o volume 7. Hunter x Hunter 5, muito bom esse mangá, muito bom mesmo, junto com Fly é um dos melhores que eu estou lendo. Estou ansiosão com a lei e vai ser uma leitura sensacional. Muito atrasado também, eu vou ler o terceiro de Dragon Ball, vai começar o torneio aqui, também está muito top. Captain Tsubasa, já fiz até um vídeo também sobre esse mangá, vou deixar aqui em cima o link para vocês, que é uma edição especial do World Youth, que antecede a fase World Youth do mangá e que quando começa o jogo do São Paulo e do Flamengo que eu mais espero ler, mas ainda estou aqui preso nessa edição especial contra a Holanda. Tem um HQ BR, que é o carecano, que saiu pela Panini, também estou atrasadão, tudo no número 12. Cobatô do Clamp. Aqui eu tenho Maison e Coco, volume 2, também estou meio atrasadinho, são 15 volumes. Eu já fiz um vídeo também aqui mostrando Mesa e Coco, vou deixar aqui para vocês acima no card. Figo Veda do Clamp. Ainda estou no volume 4, já saiu aqui do Brasil essa série. E está ótimo, estou gostando. Não tem pessoas que falam mal do final, mas eu tenho que ler para ver se é ruim mesmo. Eu acredito que o final do Clamp deve ser bom nesse mangá. Aqui o Pride, que foi publicado até o volume 2 e cancelado aqui no Brasil. Esse aqui é o volume 3. Também estou atrasado, já era para mim ter acabado de ler. Aqui eu tenho o volume 4 de O Tutu no Oto, que é o marido do meu irmão. Esse mangá aqui já saiu no Brasil. Tem vídeo aqui também da edição japonesa aqui no canal. Vou deixar aqui também para vocês aqui em cima. Rolê e criei. Mais atrasado do que tudo. Volume 6. Termina no volume 18. Desculpa, acaba no volume 19. Edição caprichada japonesa. E por último, dos volumes que estou lendo, é o 6 de Bakuman. Bakuman, que é um manga muito top. Uma das leituras também que estou gostando muito. E também estou atrasado no volume 6. Já tenho o completo. A maioria dos mangás aqui eu já tenho o completo. Mas ainda estou atrasado aqui na leitura. E agora eu vou mostrar para vocês as coleções que ainda nem comecei a ler. Tenho aqui o volume 1 de Urusei Yatsura. Que no caso, assim que eu acabar de ler aqueles, eles vão ser os próximos. Também tem vídeo aqui no canal. Suki da Karasuki do Clampo. Completei em 3 edições. Card Captain Sakura Click Card. Ainda não comecei. Está saindo aqui no Brasil também. Acredito que esteja no volume 4 ou 5. Esse clássico aqui. Samurai Trooper. Tem um unboxing que eu fiz dele aqui. Vou deixar aqui em cima no card. Hangry Heart do Ioichi Takahashi. Vai ser top de leite esse mangá. São 6 volumes. Essa daqui é a edição francesa. Eu não sei francês. Não sei como é que eu vou fazer pra ler Mas vou dar um jeito de ler Outro mangá que saiu aqui no Brasil Que é o Inci o Inci Monster Da mesma altura de Karekan Da mesma mangá De Karekan, que é a Masametsuda Parece ser muito legal A história São dois volumes apenas Gate 7 Do Clamp, essa aqui é a edição da New Pop Daqui do Brasil E Quatro volumezinhos Mas isso tá em hiato, por isso que eu não tive tanta pressa Assim de ler, que talvez nem tenha Continuação, não tenha continuação Porque é do jeito que o Clamp faz hiato Kyukai Norine 1 Já tem até o 28 São 40 edições Aí também não tô muito preocupado em ler agora Outro clássico topado Que é esse aqui Shurato Também dois volumes Assim como o Samurai Troopers Tem vídeo também Aqui no canal Outro mangá Do Yui Itakahashi Esse aqui é o For All Strike A June O Camino Fudo E Futebol também Boken Obit Manga muito bom Que quase ninguém conhece Tem vídeo aqui no canal também Ele é do Koji Nada e do Riku Sanji O mesmo mangaka de Dragon Quest Da Inu Daibouken Recomendo Não é muito conhecido aqui no Brasil Mas é muito top Tá em hiato também no Japão Com 14 volumes O meu vídeo mais recente O meu vídeo mais recente Que foi o Clamp Gakuen Tantei Dan São 3 volumes Também E só dei uma olhadinha por cima Pra poder fazer o vídeo Mas não li ainda 100% Centseia Meioshinwa Next Dimension Ainda não li porque eu tô lendo O anterior A fase clássica E depois que terminar a clássica Que eu vou passar por esse daqui Agora eu passo Para Os Do Clamp 4 volumes Essa capa aqui é bem bonitinha Melhor do que a da primeira versão E o próximo que eu tenho aqui pra ler É o Guru Drug O pessoal diz que é o primeiro mangá Yaoi do Clamp Mas eu dei uma olhadinha aqui Não tem nada de Yaoi São aí só insinuações A continuação do Guru Drug Que é o Drug Drop Tá em Yato também esse mangá Apenas com 2 volumes Golden Kids Que é do mesmo autor de Super Campeões também Outro do Clamp Mas dessa vez saiu aqui no Brasil Que é a pessoa amada É volume único Acho que eu vou dar uma matada Logo nesse mangá Que é apenas um volume Que também é seguido pelo Shunkadem Também do Clamp Também do Clamp Que são Que são não né Do Clamp Que é apenas um volume Também dá pra matar Agora eu sei que esse aqui é mais grosso Do que a pessoa amada Tenho aqui Um tablo que é muito top Que eu gosto muito Que é o Death Note Esse aqui é o Black Edition Volume 1 São 2 em 1 E 6 Dessa edição Black Edition E por último Level E Três volumes também E do mestre Togashi Me parece que não são histórias de ETs Eu não li ainda a respeito E vou dar uma conferida depois E dizer a vocês se é bom ou não E fico por aqui Esse foi o vídeo mostrando Tudo que está atrasado Espero que vocês tenham gostado Se gostaram por favor Curtam Se inscrevam no canal Takasumerag Me acompanha no Instagram Arroba Takasumerag Que todo dia eu estou com uma capa de mangá Lá pra vocês E é isso aí pessoal Até a próxima E fiquem em casa E fiquem em casa